Rê, 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 calcada se tu for esperta Pega a fita se não quiser entra na porrada Sai de perto e mete o pé, o pé, o pé, o pé, o pé Escuta o que eu vou te dizer, vão tá até 10, vou deixar tu correr Vou te arrebentar todinha, vai ser tipo UFC Tá de fofoquinha falando de mim, então pega tua língua e enfia no Atrás de qualquer portão, todo vira lata, shaquete, bu É por isso que eu falo pra tu, oi, bota a cara, não se esconde Convoca, 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 convoca o galinheiro inteiro Que tu chama de bonde Rê, calcada se tu for esperta Pega a fita se não quiser entra na porrada Sai de perto e mete o pé, o pé, o pé, o pé, o pé Rê, calcada se tu for esperta Pega a fita se não quiser entra na porrada Sai de perto e mete o pé, o pé, o pé, o pé, o pé Pete o pé, o pé, o pé Pete o pé, o pé, o pé, o pé Olha pra cara dela e canta assim, ó Pete o pé, o pé, o pé Pete o pé, o pé, o pé Pete o pé, o pé, o pé Sai de perto e mete o pé Sai de perto e mete o pé Olha pra cara dela e canta assim, ó Escuta o que eu vou te dizer Vão tá até 10 pra deixar tu correr Vou te arrebentar todinha Vai ser tipo UFC Tá de fofoquinha falando de mim Então pega tua língua e enfia no Atrás de qualquer portão Tudo vira lata, acha que é pitbull É por isso que eu falo pra tu Oi, bota a cara, não se esconde E tu voca, 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 voca O galieiro inteiro que tu chama de bonde Recalcada se tu for esperta Pega a fita se não quiser Entra na porrada Sai de perto e mete o pé O pé, o pé, o pé, o pé Recalcada se tu for esperta Pega a fita se não quiser Entra na porrada Sai de perto e mete o pé O pé, o pé, o pé, o pé Pete o pé, o pé Pete o pé Pete o pé Olha pra cara dela e canta assim, ó Pete o pé 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 Sai de perto e mete o pé Sai de perto e mete o pé Andressão Sava é foda Esse mano é monstrão ZicaFunk.net O terror da divulgação Tá ligado? Pete o pé Tchau.